Você aí, quer saber como fazer uma bacia grande usando areia e cimento para você colocar suas plantas e que você pode vender também e ganhar uma grana aí na sua casa? Então fica aí nesse vídeo, não sai porque eu vou te ensinar agora uma maneira simples e rápida de você fazer muitos vasos de cimento aí na sua casa. Então já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com algum amigo seu aí que está desempregado e precisa assistir esse vídeo aqui. E isso aqui que eu estou usando para o molde é areia fina, ela precisa estar um pouco úmida. Você pode usar terra também aí do quintal. Se você não conseguir virar essa bacia e achar muito pesado, você pode cortar o fundo dela e encher já no local, em cima da base onde você vai fazer o vaso, tá? Você corta essa parte aqui e enche pelo fundo da bacia. Essa bacia aí mede 18 centímetros de altura. O gabarito que eu vou utilizar aqui, pessoal, ele mede 22, tá? A largura da bacia ou o balde que você vai utilizar, ela é indiferente, pode ser qualquer um. Isso aqui é só água e cimento, pessoal. Eu estou usando aqui para me vedar esse molde de areia para quando eu colocar a massa ela não ficar caindo. Você tiver esse problema aí, você pode fazer isso que vai resolver. Agora sim eu vou fazer a massa aqui de fazer o vaso. Duas medidas de areia para uma de cimento, ou seja, o dobro de areia com relação ao cimento. A quantidade de água não se dá para calcular ao certo. Você vai colocando aos poucos e mexendo essa massa até ela atingir mais ou menos essa consistência aí. Bem parecido com a massa de reboco. 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 Vamos lá. Vamos lá. Como eu falei, esse gabarito aqui mede 22 cm de altura, ou seja, 4 cm mais alto do que a bacia que eu utilizei que mede 18. Quando você for fazer os pezinhos do vaso, deixa sempre o gabarito 4 cm mais alto do que o molde de areia. Se você não for fazer os pezinhos, deixa apenas 2 cm mais alto. E pessoal, já tem os vídeos aqui de como fazer essa base giratória e também gabaritos, tá? Dá uma olhada aí depois que acabar esse vídeo aqui. Vou postar o vídeo de como fazer este gabarito aqui que eu estou fazendo o vaso agora. Muito fácil de fazer, é só você dar uma olhada aí que você vai aprender facinho. Se você quiser comprar, deixa aqui nos comentários que eu mando o link das lojas para você aí. Já vai prontinho para você utilizar. Esse gabarito aqui está no kit número 80. Olha só como o acabamento fica perfeito. É muito rápido e fácil depois que você pegar a prática aí em média 25 minutos, você já fez um vaso desse aí tranquilo. É claro que os primeiros vasos que você fizer não vão ficar tão bons e também vai demorar um pouquinho mais para você concluir um vaso desse aí. Mas faz parte do aprendizado. Eu acredito que todo mundo passou por essa etapa aí quando tentou fazer qualquer coisa pela primeira vez. Então, vamos lá. 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 E olha só Depois de 24 horas Depois que você fez esse vaso aí Você já pode retirar ele de cima da base Mas retira com cuidado para você não quebrar Se você achar muito pesado Espera aí 2 dias Depois que eu retiro toda essa área de dentro do vaso Eu coloco ele dentro da água Deixo lá por mais ou menos uns 3 dias Depois retiro E deixo ele secar na sombra Até ele secar completamente Isso leva em média 10 dias Não coloque esse vaso no sol Antes dele secar completamente Porque ele pode rachar Seu abençoado Depois você pode fazer a impermeabilização Tem o vídeo aqui no canal De como fazer a impermeabilização do vaso E também a pintura Caso você queira Olha só Uma peça muito bonita Muito fácil e rápido De você fazer aí na sua casa Eu espero que esse vídeo Seja útil para você em alguma coisa Fiquem com Deus E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau